Segundo os médicos, ela controla a pressão, diabetes, protege contra a demência e ainda emagrece. Pois é, estamos falando da caminhada. O incentivo para colocar o tênis e botar para suar vai além da busca pela saúde. É uma forma de desestressar. O homem tem que procurar a qualidade de vida. Tem muita gente morrendo cedo porque não está se cuidando. Em Caxias, o ponto de encontro dos praticantes deste esporte é na Avenida da Rodoviária. A partir das 5 horas da tarde, começa a lotar. E aqui a gente fica mais livre. O guarda municipal chega, interdita e fica livre para a gente fazer a caminhada, correr. Seu Francisco tem apenas um mês que decidiu largar o sedentarismo. Apesar do pouco tempo, ele afirma que caminhar nesta avenida já faz parte da rotina. Sempre tem o pessoal que acompanha a gente, o pessoal da guarda municipal, o pessoal do trânsito, que organiza. A gente fica mais seguro que outras avenidas pela aí, né? Para quem é iniciante, o legal é ver uma grande quantidade de pessoas caminhando. Dá mais ânimo para continuar. Já estou gostando, é meu primeiro dia. Estou gostando do espaço que é reservado justamente para isso. Eu logo, a rodoviária é um ponto de referência, né? Eu logo vi que aqui tinha esse espaço, tanto é bom fazer caminhada como para lazer também para as crianças.